Toma longa distância, é ele quem vai para a cobrança, perna esquerda bateu forte, Márcio! Uma bomba do Renato Abreu, facilitou para o Márcio que foi no meio do gol, reveja, que bomba, colocou para escanteio, linda defesa de outro ângulo para você. A primeira grande defesa do Márcio, na partida. A cobrança do escanteio, o Branquinho jogou pela área, o cabeceio, Felipe! Olha o rebote, a bola escapou do Márcio, fez o giro, tem a chance, bateu de esquerda em cima da defesa. Olha o Paulinho, ele também bate bem, Wanderlei, auxiliando na marcação, que defesa fez o Felipe! Olha a defesa do Felipe, espetacular no cabeceio do Manuel! Reflexo puro, olha a repetição, reflexo puro do Felipe. Outra vez para você, o milagre que fez o Felipe, a cobrança do escanteio, dessa vez cortou a defesa. Você não pode marcar qualquer falta, mas quando a falta é dura, você tem que marcar e tem que mostrar amarelo. Olha o Flamengo, Bottinelli, chegou na cara do gol, bateu para fora! No lançamento do Ronaldinho, Wanderlei, tocou de primeira, deixou o Bottinelli, com chances de finalização, pegou mal. Rafael Santos leva vantagem, mais uma ali sobre o Wanderlei. Olha o Nieto, tentou escurar, bateu forte! Felipe! O chute não foi forte, mas foi por cobertura, o Felipe voltou, se esticou todo para colocar para o escanteio. Vamos rever desse ângulo. Olha, teve que dar um, dois passos para trás o Felipe, mesmo com a estatura, quase que é surpreendido. E o torcedor gostou. O torcedor animou. Aí a cobrança de escanteio, saiu o Felipe, não achou nada, a bola ficou no meio. Olha o Rafael Santos, tem a chance, ficou dentro da área, o Wander! Dessa vez saiu mal o Felipe, a bola pipocou dentro da pequena área, se lamenta o Rafael Santos. Ele cabeceou, o Felipe passou da bola, ficou dentro da área, o Rafael Santos deixou para o Paulinho, não conseguiu jogar para dentro. E aí o Wander, cortou. Olha o escanteio, bola novamente na área, o Felipe está aqui, não achou nada. Parada! Pressão, pressão, pressão do Atlético na bola, parada na bola aérea. Madson, faz a jogada no meio, Marcelo Oliveira, tenta a enfiada de bola. E a falta, marcou a falta o Elmo Rezende. Na progressão do Wendel, quase em cima da risca, na enfiada de bola. Vamos rever a enfiada de bola. E aí o Júnior Cesar vai mais no corpo do que na bola. Aí o Madson, orientando o posicionamento. Dá pinta de que, nessa é ele quem vai para a cobrança. Atento o Felipe no centro do gol. Quatro jogadores formando a barreira. E aí o Madson, perna esquerda! Gol! Madson! Uma cobrança perfeita! Nem se mexeu, nem esboçou para ir na bola o Felipe, porque foi praticamente no ângulo. Para a festa do torcedor. Atlético, olha a cobrança, foi no ângulo, bateu na trave, não foi para a bola o Felipe. E agora o Revedo não foi nem tão no ângulo assim, mas a cobrança foi muito rápida. Se o Atlético chegou na bola parada, na bola parada pode ser também um bom momento para o Flamengo. Ronaldinho Gaúcho, perna direita, a bola vai para fora! Esporte V, o Canal Campeão! Precisa alguém encostar um pouquinho mais com o Nieto. Olha o lançamento para o Diego Maurício, passou da bola o Rafael Santos. Diego Maurício já invadiu a hora, fez o toque para o meio! Gol! David! Numa falha, que começou com a falha do zagueiro Rafael Santos, Diego Maurício. Enfiou com açúcar para o David. Por isso ele aponta o gol de empate. Foi vibrar perto da torcida rubro-negra do Rio de Janeiro. Olha só a enfiada de bola, fez certinho, jogou no meio, apareceu o David antes da marcação. Vamos ver, atrás da linha da bola, a enfiada de bola, não deu para a saída do Márcio. Tudo igual na Arena da Baixada, um Atlético, um Flamengo, Lédio. Tudo igual, tudo legal no lance. Só o que não foi legal no lance foi a falha capital do Rafael Santos. Pedindo atenção, Paulo Bairro, o levantamento, não saiu o Felipe, o toque de cabeça! A bola vai na trave, não entra! Olha o levantamento do Paulo Bairro, a chance que teve o Atlético Rafael Santos, quem subiu por essa bola. Teve a chance da redenção de outro ângulo para você, longe do Felipe. E depois ainda no rebote por...